E aí Olha, 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 olha que tá aqui no Adio Faço arte meio abstratas e fiz ontem à noite pelo Pedro Espero que goste Artista Nivek Obrigado, viu, mano Caralho, mó bonitinho, mano Obrigado, 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 obrigado Obrigado, Nivek Clean, 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 clean Os dois pdbr Walter Walter Puta o forco away, Walter Esse mod de terraria foi longe demais. Oh, não. Onde que tem... Chat, onde que tem essa música? Eu tô cagando pra gameplay, mano. Apenas um choque. Pega o meu celular com o carregador na tomada. A mente da minha mãe automaticamente. Tá porra. Caralho, mano. Que nuclear bomba foi essa, louco? Tá porra. Apenas um teste. Os ossos humanos, raio-x. Pra ver o bebê na mãe, ultrassom. Pra ver o cérebro humano, ressonância magnética. Pra ver a próstata. Verdade, mano. Que porra é? Será que na verdade os caras já tem tecnologia pra querer? Mas os caras tem que colocar a porra do dedão lá, porque é mó gostoso colocar o dedão. Pô, me e meu amigo tentamos fazer um emote ao mesmo tempo no lobby. Outro. Outro. Opa, tudo bom? Sabe como a gente olha pro espaço e pensa, nossa, que lindo? Pois é, amigo. Tudo isso aqui é um caos. Por exemplo, existe um tipo de estrelas de nêutron chamado magnetar. São objetos com 20, 30 quilômetros de diâmetro, com uma massa maior do que a do Sol e um campo magnético muito forte. Um nível de, se você chegar a mil quilômetros de distância de um objeto desse, o campo magnético dele vai literalmente tirar os elétrons do seu corpo. É, eu lamento você vai assinar um contrato com o Vasco. Vou te dar outro exemplo. Existe um planeta que tem gelo que queima. Ele parece muito Netuno, só que é muito quente porque orbita próximo da estrela, tá ligado? Só que a gravidade do planeta é tão forte que ele comprime todo tipo de vapor de água que tem por lá. Então, apesar de ser 500 graus, ele ainda tem um núcleo rodeado de gelo. Vê se pode. Ah, Saturno, planeta bonito, né? Anéis legais com todo respeito. Seria se não fosse pela formação deles, que é literalmente asteroides e até luas que chegaram próximos demais do planeta e foram destruídos pela gravidade. Inclusive, existe por aí um Super Saturno com uns anéis gigantescos. Se fosse substituir Saturno no céu, ia ficar assim, que é bonito de fato. Ah, e sabe as nebulosas que sempre dão essas imagens bonitas aí? Tipo, só gás pelo espaço. Então, algumas delas se formam quando uma estrela morre, o núcleo dela colapse e a explosão literalmente joga as camadas externas dela pra fora. E aí ela começa a jogar Rocket League. O espaço é um caos, meu parceiro. Tchau! Eu não esperava esse final, velho. Caralho. Puta que foto merda do Firewall, hein, Firewall. Puta que pariu. Caralho. Ah, ah, ah. So, the 44th President of the United States demands you to drive on the left side of the road or older to you what you did to those people in 1999. You know what, Obama, the second you said that, a cop drove right by me, so I don't know if I'm gonna take that advice. Although that is what I did in 1999, and I had a great job doing it. A great time, I mean, it was just so much fun. Hit the next cop you see. Talo, maybe I'm not gonna do that. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e Ré. Acelerador e embreagem. Então, a chave. Obrigado, caralho. Rapaziada, não pode não, cara. Criança não pode dar bamba. Com a legenda ficou 20 vezes melhor, mano. Ah, com a legenda ficou 20 vezes melhor. Quando eu tô cozinhando e sem querer eu aperto o botão de inspecionar a arma. Porra, eu odeio quando isso acontece. Mano, eu odeio quando isso acontece. Isso é bom, cara. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom, mano. Yeah, just a routine inspection. Just gotta look around a little bit. Same old, same old here. Everything seems pretty typical. What? Is there something on my face? Why am I blue? Does everyone glow blue? What does blue mean? What does blue mean? Coringou legal. Coringou legal. Uma vez isso, ele realmente morre de cringe, porra. O que que ocorre? Quando alguém rouba o carro, mas eu percebo que o corpo no porta-malas não é mais problema meu. Tá, porra. Tá, porra. É foda. I feel here for the very last time. Hello? Oh, my God. Oh, my God. Oh. Oh. Oh, 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 Rocket League? Hold on. O que é isso? RL Arena? E Counter Strike 1.6? Não tem jeito, cara. Não, esse server é securado. Não tem jeito. O que? Eu encontrei? O Counter Strike 1.6? Doideira, mano. Mano, doideira, doideira. Muito foda. Não te faça The Endyota. Eu sendo burrinho, todo desajeitado. TAR. Mano, parece um ser humano, parece não, mano. De novo, gente. Essa é uma ideia muito ruim, mas eu já estou aqui, então... Aqui nós vamos. Essa é uma ideia muito ruim, mas... TAR. 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 Não vou fazê, cara. Vocês não sei por que vocês estão pedindo essas porras já há uns meses, mano. Eu não vou fazer isso, cara Nossa, é verdade Não, é verdade essa porra, tá? Achava que ele odiava os memes dele Eu amo isso, sim Eu amo isso, sim Nossa, que doloroso, mano Eu amo isso, sim Mas ele não tinha tocado essa porra, não, mano? Voltou? É o pozole De novo Por que as chicas lindas le gustan os patanes? Por que os chicos le gustan só Las zorras de pecho grande? Perdi, mano O banqueiro depois de que era a música mais pornográfica tudo bem vamos fazer de novo o estúdio do openheimer anda sendo oi 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 posso dormir no meu amigo pode mas queria juiz lá viu vou sentar na picadinha tiago boa tarde carbola que carcebola natalha é um ai tio se liga no pavé não quis vir e perdeu mas é pavé pra comer É paçoca Como assim? Paçoca não tem o cu, caralho Olha o respeito Ah, pela merda, não vou ver dois